Toda família tem aquela receita tradicional, que é colocada à mesa nos encontros de domingo ou nas grandes festas, onde vem mãe, pai, filho, neto e até papagaio. Todo mundo em volta da mesa para saborear as delícias passadas de geração em geração. O TASED de hoje vai falar das heranças culinárias.